ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Bebê nasce com microcefalia na capital e relação com o Zika vírus é investigada. Bandidos invadem escola e roubam alunos na Zona Norte de Manaus. Seap investiga a escolta de detentas até um shopping para sacar o Bolsa Família. Pastor evangélico morre em acidente de trânsito na rodovia M010. E ainda a movimentação em Parintins a um dia do festival. Por sorteio, Bumbá garantido abre o espetáculo. O Jornal em Tempo dessa quinta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um bebê nasceu com microcefalia em Manaus. A Secretaria de Saúde ainda investiga uma possível relação com o Zika vírus. Se confirmada, vai ser o segundo caso. O bebê nasceu prematuro na segunda-feira nessa maternidade. É uma menina. A mãe tem 21 anos e teve Zika vírus durante a gravidez. Foi acompanhada desde o começo. A microcefalia foi descoberta por meio da ultrassonografia. Nós temos 19 casos de microcefalia notificados em Manaus, desde o início da epidemia. Desses, um caso apenas tinha relação direta com o Zika vírus. Quatro foram microcefalia que ocorrem normalmente. Há dez em investigação e esse agora que está sendo também investigado. Mas a relação com o Zika vírus ainda não foi confirmada por meio de exame. Infelizmente, não há reversão para o caso. A microcefalia não tem cura, mas há muita coisa que pode ser feita por essa criança e para que ela tenha a vida, digamos assim, o mais normal possível. Mãe e filha vão ser acompanhadas pela equipe desta Unidade Básica de Saúde, referência em casos de Zika, e que tem atendido muitas grávidas. As grávidas com suspeita de Zika vírus atendidas nas Unidades Básicas de Saúde são encaminhadas aqui para o Centro de Referência. 349 são acompanhadas. É um pré-natal habitual, mas com foco nessa suspeita, com este acompanhamento. E ainda o serviço de ultrassom com ultrassonografia. Então aqui ela tem todo o atendimento agendado. O Centro de Referência fica dentro da UBS Newton Lins. Manaus tem 4.904 casos notificados de Zika vírus. Mais de 1.600 foram confirmados. O número para denunciar focos do mosquito e evitar novos casos de Zika é o Disque Saúde 0800 280 8280. E um pedreiro foi preso por tentar matar a ex-companheira na Redenção, zona centro-oeste da capital. O repórter Fred Rocha traz os detalhes. O pedreiro José Nunes, de 36 anos, foi preso, acusado de tentar matar Elayne Sadala, de 35 anos. Segundo as investigações, os dois tiveram um relacionamento por mais de 4 anos, mas estavam separados. Só que mesmo assim costumavam se encontrar. O crime aconteceu em maio deste ano. No dia 5 de maio a vítima se encontrava em casa, quando recebeu um telefonema e saiu. Os familiares não sabiam com quem ela havia se encontrado naquela noite e somente no dia seguinte, no dia 6, receberam uma ligação também informando que haviam encontrado a vítima desacordada em um beco, ensanguentada e com muitas marcas físicas de agressão, principalmente na sua face. A motivação do crime seria por ciúmes. O acusado usou uma barra de ferro para agredir a vítima. Elayne teve traumatismo craniano e várias fraturas na face. Assim que ela saiu do hospital, a vítima fez a denúncia aqui na delegacia. José Nunes foi levado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e vai responder por tentativa de homicídio. Este foi o segundo caso de violência contra a mulher registrado aqui na delegacia somente nesta semana. Na última terça-feira, o lutador Bruno Holanda foi preso, acusado de espancar a namorada, Juliana Holanda. O crime aconteceu no último fim de semana. Segundo dados da delegacia especializada em crimes contra a mulher, só este ano foram registrados 4.950 boletins de ocorrência. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Bandidos invadiram a escola e assaltaram os alunos. Foi na Cidade Nova, zona norte de Manaus. A repórter Priscila Mello traz as informações. É isso mesmo. Segundo a polícia, os homens pularam o muro e invadiram aqui a escola estadual Sebastião Norões na tarde desta quarta-feira. No momento do assalto, os criminosos levaram celulares dos alunos. O crime aconteceu na hora em que os estudantes estavam voltando do recreio. Aproximadamente 500 alunos estavam aqui na escola. E segundo uma nota da Seduc, a instituição de ensino tem porteiro e câmeras de segurança, o que vai ajudar a polícia a investigar o caso. E ainda em nota, a Seduc disse que não houve agressões físicas durante a ação. E só para relembrar, mês passado, três homens assaltaram uma outra escola na zona leste da capital e alguns alunos ficaram até feridos com facadas. E sobre o assalto aqui da escola estadual Sebastião Norões, a polícia continua as investigações. Volto com você no estúdio. E duas detentas internas do Centro de Detenção Provisória Feminino foram vistas e escoltadas por dois policiais militares dentro de um shopping na zona norte de Manaus. A cena incomodou os frequentadores do local que registraram a cena e criticaram a ação nas redes sociais. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que as duas internas foram escoltadas pela guarda de plantão da unidade até uma casa lotérica para fazerem o saque do benefício do programa Bolsa Família do Governo Federal. A CEAP deve abrir um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias dessa escolta que, nesse caso, é ilegal. E a Assembleia Legislativa do Amazonas fez hoje uma homenagem aos 145 anos da Associação Comercial do Amazonas. Neste mês, a Associação Comercial do Amazonas fez 145 anos. E na tarde de hoje, a entidade foi homenageada na Assembleia Legislativa do Amazonas. E a gente não pode pensar no desenvolvimento do Estado pensando só no polo industrial. A gente tem que pensar no polo industrial, obviamente, a maior fonte de arrecadação, mas a gente tem que pensar também nos comerciantes, em formas, inclusive, de desenvolver mais o nosso comércio. É importante, realmente, nesse período que esse cenário se define como desafiador, a parte do governo, da gestão pública, transparecer confiança para o empresário poder voltar a investir, poder voltar a realmente gerar emprego, recolher, gerar renda. Durante a sessão, oito personalidades também foram homenageadas, a maioria empresas que têm ajudado no desenvolvimento do comércio, mesmo em anos de crise econômica. A Federação das Indústrias do Estado e a Federação da Agricultura e Pecuária estiveram entre os homenageados. O maior desafio dessas instituições é ajudar a estabilizar a situação econômica do Amazonas. Nós estamos tentando, de todas as formas, ver juntos, mas só que para isto, nós temos que ter a união política, a união de classes, a união da população, em defesa do nosso desenvolvimento, da nossa região. A responsabilidade aumenta, nós temos laços inquebrantáveis com a Associação Comercial do Amazonas, que sempre transcendeu a defesa dos empresários do comércio. E, sobretudo, a ACA vem defendendo, e nós temos nos irmanados nesse sentido, defendendo o desenvolvimento regional, das vocações da nossa economia e, principalmente, do interior do Estado do Amazonas. O Garantido vai abrir e fechar o festival deste ano. O sorteio da Ordem de Apresentações foi feito em Parintins hoje. Pelo sorteio da Ordem de Apresentação realizado no início da tarde de hoje na Arena do Bumódromo, o Boi Bumbá Garantido vai abrir e fechar as noites de disputa do 51º Festival Folclórico. O presidente do Garantido comemorou. E era isso que o Garantido queria, abrir o festival, o Garantido está grande, o Garantido está grandioso, então nós precisamos desse espaço e, graças a Deus, foi dentro daquilo que nós esperávamos. E fechar o festival, nós vamos fazer uma grande festa. O vice-presidente do Caprichoso, Rossi Amoedo, também comemorou o resultado do sorteio. Conseguimos ter a sorte, Deus nos abençoou, para que nós pudéssemos ganhar os três sorteios. E é muito importante, é uma questão estratégica. Para um dos bois, abrir o festival é uma situação muito delicada. É um momento tenso, o bumbódromo não está completo ainda, então tem toda essa preparação que se faz necessário. Então, estrategicamente, nós escolhemos o que era melhor para o Caprichoso, que assim vai nos levar ao bicampeonato. Daqui a pouco, o acidente da AM-010 faz vítimas. E ainda, como está a movimentação em Parintins? Nós voltamos já.